Pronto, começando aqui, vamos para as nossas questões. Vocês tentaram resolver as fichas, não tentaram? Pelo menos isso, se foi difícil, se teve alguma complicação, porque a ficha está no nível do que eu acho que foi o nível da prova de vocês, das questões que eu pude ver. Vamos lá para a tela cheia. E vamos para a primeira pergunta da ficha, espero que vocês estejam acompanhando com ela aí. Considere o triângulo ABC ao lado e as informações abaixo. J, K e L são os pontos médios dos segmentos CB, BA e AC. Ou seja, J é o ponto médio do CB, K é o ponto médio do BA e L é o ponto médio do CA. A gente está vendo que BC, BA e CA são os lados do triângulo, certo? Então, significa que J é o ponto médio do lado BC, K é o ponto médio do lado BA e L é o ponto médio do lado AC. Pronto, essas informações me permitem concluir que os segmentos de reta, CK, BL e AJ ou JA são as medianas. Mediana, certo? Ou não pode esquecer isso. O que é uma mediana? Mediana é um segmento de reta, ou seja, um pedaço de uma reta, que nasce no vértice e que vai até o ponto médio do lado oposto àquele vértice. Então, o que liga ponto médio ao... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que esse WhatsApp está aberto aqui e está barulhento demais. Deixa eu silenciar o danado. Pronto, eu espero que ele tenha, deixa eu ver aqui, o WhatsApp. Sair do WhatsApp, encerrou o WhatsApp, cadê? E encerra essa besteira. Pode parar de fazer barulho, né? Pronto. Então, estamos lá. Então, o conceito de mediana é isso. A letra A diz isso. Como são chamados os segmentos AJ, CK e BL? Eles são medianas. Medianas são os segmentos de reta, que ligam vértices ao ponto médio do lado oposto ao vértice. Ok. Como é chamado o ponto O? O ponto O é o encontro de todas as medianas. Esse ponto aqui, o encontro de todas as medianas. O nome dele é baricentro. Baricentro é o encontro de todas as medianas. Certo? Ok. Olha o que ele diz a seguir de informação, para que a gente possa responder as próximas questões. Certo? O segmento BO mede 10 centímetros. Então, BO daqui até aqui, isso mede 10 centímetros. O segmento JO mede 6 centímetros. Então, JO mede 6 centímetros. O segmento AK, de A até K, perceba que o desenho é esse, de A até K, mede 10 centímetros. Certo? E o segmento BJ mede 7 centímetros. Quem é BJ? BJ está aqui, 7 centímetros. Aí, as outras perguntas são, qual é a medida do segmento OL? A medida do segmento OL? Gente, eu tenho o BO é 10 centímetros. Uma das coisas que a gente aprendeu, que é importante, que é o foco de uma questão que fala sobre baricentro, é que o baricentro, ele divide a mediana em duas partes, em que a parte maior é duas vezes o tamanho da parte menor. Sempre. Então, a relação entre a parte maior do que o baricentro divide e a parte menor do que o baricentro divide é uma relação de dois para um. Então, esse cara é a parte maior. Esse aqui, OL, é a parte menor. Então, se aqui é 10, aqui tem que ser metade de 10. Aqui tem que ser 5. Portanto, qual é a medida do segmento OL? A medida do segmento OL é 5 centímetros. Metade dos 10 centímetros de BO. Essa é uma característica do baricentro. Então, se é baricentro, se é mediana, o encontro das medianas é um baricentro. Esse baricentro divide qualquer mediana em duas partes, das quais a parte maior sempre terá duas vezes o valor da parte menor. Aí, o segmento. Qual é a medida do segmento AO? Qual é a medida do segmento AO? Então, A está aqui e O é esse aqui. Pronto, é esse segmento aqui. Cara, esse segmento aqui é o segmento maior. É o segmento maior. A parte maior da mediana, a parte menor da mediana correspondente é 6. Então, esse cara tem que ser o dobro. É 12. Então, a resposta do AO aqui, AO é 12 centímetros. Vamos ver se a gente consegue fazer... Deixa eu ver se eu consigo rolar a tela para a gente continuar vendo o desenho. Eu vou ler as duas perguntas que faltam, E e F, mas você as tem na sua ficha. É porque se eu rolar a tela aqui, a figura vai ficar fora da tela. Certo? Então, qual é a medida do BK e qual é a medida do CJ? São as duas perguntas, letra D e letra E dessa ficha. Qual é a medida do BK e qual é a medida do CJ? Bom, BK é esse cara aqui. BK é esse cara aqui. Ô, gente, se isso aqui é o ponto médio, então esse cara tem a mesma medida desse cara aqui. Porque o ponto K está exatamente no meio. Então, se esse cara aqui é 10, é porque esse cara aqui também é 10. Certo? Está no ponto médio. E aí, quem é CJ? CJ. CJ é esse cara aqui, ó. De C para o ponto J. De novo, J é o ponto médio. Se J é o ponto médio, o tamanho que tem aqui é o tamanho que tem aqui. Então, CJ é 7 centímetros. CJ igual a 7 centímetros e BK igual a 10 centímetros. Tudo certo até aqui? Sim, sim, sim. Assim, lembraram dessas características do baricentro, da mediana, quando responderam isso? Porque é importante que vocês mantenham a informação, essas informações na cabeça. Se são medianas, encontram-se no baricentro. O baricentro divide as medianas em duas partes. Uma parte que é sempre metade da outra. A parte maior sempre é o dobro da parte menor. Resolvido, é isso. É isso que pode ser explorado para vocês sobre baricentro. Certo? Bora lá. É. Foi aqui? Alguém saiu? Não. Está todo mundo aqui ainda, né? Lucas, Daniel, Janine, Beatriz, Sara e Heitor. É, está todo mundo aqui. Está voltando só o Janaílson e o Rafael que não entraram. Massa. Bora lá. Mais uma. Uma aqui, tranquila. Deixa eu ver qual é a continuação embaixo aqui. Espera aí. Isso. Tem um bocado de pergunta aqui embaixo. E essas perguntas aqui embaixo, eu vou dar um jeito de puxar essa figura para baixo. Porque aí, puxando essa figura para baixo, a gente tem condições de rolar a tela para ver as perguntas todas sem perder a figura. Pronto. Pronto. Está aqui. Mariana desenhou um triângulo ABC num software de geometria e traçou, usando as ferramentas especiais, os segmentos AJ, BK e CL. Então, Mariana desenhou um triângulo ABC. A, BK aqui. A, C, B, ou ABC. Está certo? E ela traçou três segmentos, ela traçou três segmentos, que são o AJ, portanto, ela traçou esse cara aqui, AJ. Ela traçou o BK, ou seja, ela traçou esse cara aqui, BK. E ela traçou o CL, traçou esse cara aqui, do C até o ponto L, massa. A menina percebeu que os segmentos internos recém-criados, ou seja, esses três aqui que eu acabei de marcar, se encontravam em um ponto, em um único ponto. Ela se encontrava em um único ponto, que ela chamou de ponto O. Então, esse ponto aqui, esse ponto aqui, ela chamou de ponto O. Depois disso, Mariana desenhou um círculo dentro, com o centro do ponto O. Ou seja, Mariana botou um compasso aqui, no caso do software, né? É como se ela pusesse um compasso aqui, no centro do O, e a outra aqui, nesse ponto. E ela percebeu que o círculo que foi criado, ela percebeu que este círculo que ela criou está perfeitamente inscrito no triângulo. Gente, quando a gente usa a expressão inscrito, é porque eu tenho uma forma e o círculo está perfeitamente colocado. Ou seja, ele toca em cada lado uma vez. Ele toca aqui uma vez, toca aqui uma vez, toca aqui uma vez, toca aqui uma vez. No caso desse círculo, né? No caso desse círculo, ele toca na circunferência. Ele toca no triângulo, perdão, nesse ponto. Toca no triângulo nesse ponto. E toca no triângulo nesse ponto. Ele toca em três pontos, exatamente nos três lados. Estar inscrito, estar inscrito em uma forma, significa que o círculo está perfeitamente dentro, tocando em cada lado uma vez. Ele toca em cada lado uma vez. Ah, mas eu poderia desenhar uma coisa assim. Eu poderia desenhar um quadrado e o círculo fazer isso, ó. Ele tocou no quadrado duas vezes em cada lado. Está errado, ele não está inscrito. Ou então eu poderia desenhar um quadrado aqui e fazer o círculo ficar assim. Ele toca aqui uma vez e toca aqui uma vez. Não está inscrito. Porque para estar inscrito perfeitamente, ele tem que tocar em todos os lados do polígono. Ele tem que tocar em todos os lados para ser considerado inscrito. Certo? Por fim, a menina traçou um segmento OP. e um segmento OQ, respectivamente, perpendiculares aos lados CB e AB do triângulo. Ou seja, a menina traçou isso aqui, OP, e traçou isso aqui, OQ. Certo? Ela traçou esses dois segmentos. Massa. Quando ela traçou esses dois segmentos, esses dois segmentos ficaram perpendiculares. Ou seja, ficaram a 90 graus. Eles ficaram a 90 graus dos lados AB e CB. 90 graus em relação a esse lado. 90 graus em relação a esse lado aqui. Pronto. Essa informação de 90 graus é só para deixar claro que todo raio de um círculo inscrito ele toca no ponto em que ele encosta, no ponto em que ele encosta no lado, sempre a 90 graus. Então, esse ponto P é o ponto onde a circunferência toca o lado. Esse ponto Q é o ponto onde a circunferência toca o lado AB do triângulo. sempre vai estar a 90 graus. O raio, no ponto que toca o lado, ele sempre estará a 90 graus. Essa é uma informação importante, mas até agora não foi exigida. Certo? Pergunta-se, de tudo aí. Pergunta-se. Sabendo que o ponto O é um ponto especial, um ponto notável do triângulo, quem ele é? Bom, este ponto é o centro do círculo inscrito. Ele é o centro do círculo inscrito. O ponto que é o centro do círculo inscrito é chamado de incentro. Incentro. Característica do incentro, ele é o ponto do círculo inscrito no triângulo. Então, o nome desse cara é incentro, certo? Primeira característica é essa. Lembra, incentro é o centro de um círculo inscrito. Massa. Aí, vamos lá. Vamos ver se eu consigo responder as outras aqui. Imagem. Beleza. Pronto. Aí, aqui nós temos. Como são chamados os segmentos AJ, BK e CL? Ou seja, como são chamados esses caras aqui? AJ, BK e CL. Se o encontro desses caras é o incentro, então eles são chamados de bicetrizes. Nem tem que lembrar dessa relação, tá? Bicetriz. As bicetrizes, elas se encontram no incentro. Isso aqui é uma bicetriz e isso aqui também é uma bicetriz. São bicetrizes. Aí, com base nessa informação, né? Então, o cara é um incentro. O ponto O. Os segmentos são chamados de bicetrizes. Aí, você tem que lembrar, pelo amor de Deus, o que é que uma bicetriz faz? Uma bicetriz, ela tem a característica de ela dividir o ângulo em dois iguais. Então, a bicetriz, ela faz o seguinte. Aqui tem um ângulo. Veja. Aqui tem um ângulo. Mas a bicetriz é o que divide o ângulo em dois. Então, esse cara é metade do ângulo azul e esse cara é metade do ângulo azul. Porque a bicetriz, ela está dividindo o ângulo azul em dois. Da mesma forma, esse ângulo aqui, eu não sei quanto é esse ângulo, mas eu sei que esse cara é metade do ângulo C e esse cara é metade do ângulo C. Porque a bicetriz divide o ângulo pela metade. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo jóia. Que boa. Tudo certo, João. Aí, veja só. Veja só. Eu já sei dessas informações. Aí, ele me pergunta aqui. Qual é o valor da medida do ângulo A? Cara, ele está perguntando qual é o valor desse ângulo aqui, do ângulo A. Mas, se eu já estou vendo que esse cara aqui é 34, então, se eu sei que essa outra metade também é 34, então, eu sei que o ângulo A é 34 mais 34. Ou seja, é o dobro de 34, já que 34 é a metade. Então, o ângulo A tem 68 graus, o dobro de 34. Certo? Aí, aqui. Qual o valor da medida do ângulo X, sabendo que o ângulo B mede 40 graus? Veja. Então, ele está me dizendo que o ângulo B mede 40 graus. Se o ângulo B mede 40 graus, o ângulo X, que é a metade dele, mede 20. Então, beleza. O ângulo X mede 20 graus. Já que aquela linha no meio é uma bissetriz e divide o ângulo em dois. Qual é o valor do ângulo C? Aqui em cima, o valor do ângulo C. Ô, João, mas você não fez nada ali, não deu número nenhum para o ângulo C. Mas não precisa. Se eu já descobri que esse cara aqui é 68, e se eu descobri que esse cara aqui é 40, certo? 68 mais 40 dá 108. 108 para completar 180, porque a soma dos ângulos de um triângulo sempre é 180. Então, isso aqui tem que ser 72. Então, isso aqui tem que ser 72. É o que falta para 180. O ângulo C é 72. Esse cara aqui mede 72 graus, porque esse cara aqui mede 68. E esse cara aqui mede 40. Então, 68 mais 40 dá 108. 108 para 180 dá 72. Então, o ângulo C tem 72 graus, porque a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Certo? Aí, olha só. Essa aqui é massa. Essa pergunta aqui, embora não tenha sido explorada por Carino na prova, mas essa aqui é massa. Sabendo que o segmento OP mede 12 centímetros, qual é a medida do segmento OQ? Gente, OP é o raio do círculo. OQ também é o raio do círculo. Então, aqui tem nós. Se o raio mede 12 aqui, é porque ele mede 12 aqui. O raio tem sempre a mesma medida. Todo raio tem o mesmo tamanho. Então, o segmento OQ tem 12 centímetros. E aí vem uma pergunta que não está na foto. Não está na imagem. Qual é o diâmetro do círculo? Lembrar que diâmetro é o quê? Vocês vão ver isso de novo. Mas diâmetro é o quê? Diâmetro é uma corda especial que liga um ponto na circunferência a outro ponto na circunferência, passando pelo centro. O diâmetro é uma corda que passa pelo centro. O diâmetro é aquilo que divide o círculo em dois semicírculos. Então, você percebe aqui que desse lado você tem metade de um círculo. E desse outro lado aqui você tem metade de um círculo também. Então, a gente chama de diâmetro o segmento de reta que corta um círculo ao meio. Na verdade, são dois raios alinhados. Como aqui nesse raio tem 12 e aqui tem 12, o centro está aqui, o diâmetro sempre é o dobro de um raio. Portanto, o diâmetro tem 24 centímetros de medida. Ficou claro, pessoal, tudo o que foi descrito aqui? Ficou sim. Ficou, ficou. Ficou não. Massa. Bora lá. Próxima questão. A questão diz o seguinte. Eduardo usou um software de geometria para desenhar um triângulo ABC conforme a figura a seguir. O menino traçou três retas perpendiculares aos lados do triângulo. Três retas perpendiculares aos lados do triângulo. Exatamente no ponto médio de cada lado. Ele chamou essas retas de R, S e T. Então, vejam. Ele disse que criou três retas. As retas estão aqui. R, S e T. Ele criou três retas. A característica dessas três retas é que essas três retas são perpendiculares. Ou seja, essa palavra, perpendiculares, significa que estão a 90 graus. E é o que está aqui. 90 graus. Em relação a quem? 90 graus em relação a esse lado do triângulo. Esse cara está a 90 graus também. Em relação a quem? Em relação ao lado AB. Esse cara, essa linha R, ela está em 90 graus também. Em relação a quem? Em relação ao lado AC. Certo? É tudo 90 graus. E aí, note o que ele disse. E essas retas foram traçadas a 90 graus exatamente no ponto médio de cada lado. Ou seja, esse ponto aqui divide esse lado em dois iguais. esse ponto aqui divide esse lado em dois iguais. E esse ponto aqui divide esse lado do triângulo em dois lados iguais. Ou seja, está no ponto médio a 90 graus. Qualquer reta que passe a 90 graus no ponto médio é chamada de mediatriz. Então, essas retas vermelhas que estão aqui, elas são mediatrizes. Mediatrizes. Mediatrizes são retas que passam perpendiculares no ponto médio do lado do triângulo. Mediatriz. Perpendicular no ponto médio. Certo? Então, a pergunta é... Ela percebeu, ele percebeu, Eduardo percebeu que as retas traçadas se encontravam em um ponto que ele chamou de O. Está aqui. Certo? Esse ponto que ele chamou de O. O encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro. Circuncentro. É o encontro das mediatrizes. E o circuncentro, ele tem uma característica excepcional. Ele é o centro de um círculo circunscrito, não inscrito. Inscrito, o centro é o incentro. Um círculo circunscrito, o circuncentra que é o centro. Mas, pelo amor de Deus, o que é um círculo circunscrito? É isso aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui traçar esse cara. Não. Não dá para traçar a partir daqui. Deixa eu ver se eu faço o seguinte. Deixa eu ver se tem um jeito de fazer a partir do centro. Se tiver um jeito de fazer a partir do centro, a gente faz. Não. Não. Estou testando as possibilidades aqui, mas, deixa eu ver, shift e option. Dá o zoom, mas não resolve. Control option. Não. Isso é apagar. Isso aqui é copiar. Vou testar aqui. Control e shift. Não. Control e isso. Deixa eu ver. Será que foi? Não, não foi. Beleza. Deixa eu tentar desenhar aqui de um jeito que aí eu vou chutar que funcione. Certo? Certo? Se eu puder mover esse negócio, não vai pegar, mas pronto. A questão é, fica um círculo circunscrito. Este cara, ele é o centro de um círculo que vai ficar tocando nos vértices. O círculo circunscrito. Lembrar que essa palavra aqui, a palavra circunscrito, ela significa que você tem um polígono e o círculo, ele toca nos vértices. Então, um círculo circunscrito, ele fica fora do polígono, ele envolve o polígono e ele toca nos vértices. Certo? Aí a pergunta é, vamos apagar algumas coisas aqui, vamos apagar esse cara, vamos apagar esse cara aqui, pronto. A questão é a seguinte, a primeira pergunta é, sabendo que O é um ponto notável especial do triângulo, quem ele é? Ele é o circunscrito, porque ele é um encontro das mediatrizes. Certo? Circunscrito. As três retas R e S e T têm um nome especial, mediatrizes. Pronto. A letra C diz, sabendo que o ponto O está a 12 centímetros de distância distância do vértice A. Então, olha só aqui, vamos estressar, o ponto O, ele está a 12 centímetros de distância do ponto do vértice A. Certo? 12. Aí a pergunta é, determine qual a distância do ponto O para o vértice C. Ele está querendo me perguntar qual é a distância do ponto O para o vértice C. é a mesma. Por quê? Porque se ele é o centro de um círculo que toca nos vértices, se ele é o centro de um círculo que toca nos vértices, vou tentar desenhar aqui na mão agora, vai ficar feio, mas, olha, você foi atropelado esse círculo. Mas, beleza, imagine que é um círculo que está tocando nos vértices. Se isso aqui é o centro e se está tocando nesse vértice, isso aqui é o raio. 12 centímetros. Então, daqui para cá tem que ser 12 centímetros também. Obrigatoriamente, tem que ser 12 centímetros porque é o raio. Do mesmo jeito como daqui até aqui tem que ser 12 centímetros porque é o raio. Certo? Então, essa pergunta aqui, sabendo que o vértice está a 12 centímetros de um, o ponto O, o centro, está a 12 centímetros de um dos vértices, ele está a 12 centímetros de todos os outros dois vértices porque ele é o raio do círculo. Portanto, a resposta 12 centímetros. Aqui, exceto o desenho que ficou uma bosta. Vocês entenderam? Sim. Então, e Lucas? Sim, Lucas. Oi, Lucas. Estou tranquilo. Beleza. Bora lá. Eu não vou precisar mais desenhar muita coisa aqui, especialmente círculos, aberrações. Vamos para as próximas. Questão de número 4. Determine o valor de X nas figuras abaixo. Novamente. Eu peço a vocês que prestem atenção a isso aqui. Quando se pergunta, quando se pergunta pelo valor de X, você tem que usar equações para descobrir o valor de X. Massa. Mas, às vezes, a pergunta não é pelo valor de X. Aí você olha que tem um X aqui, você jura que a resposta é o X que você achar. E não. Por exemplo, na questão 5, a pergunta é, nas duas figuras acima, determine todos os ângulos. Eu quero saber qual é o valor desse ângulo, qual é o valor desse ângulo, qual é o valor desse, que é 90, qual é o valor desse, que é 90. Eu tenho que dizer quem são os ângulos. Então, preste atenção ao que está sendo pedido. Queria que o meu amigo Janaí se estivesse aqui. Por quê? Porque ele leu o que era X, mas era o valor do ângulo. Tem que ler o que está sendo pedido. Precisa ler. Certo? Ok? Então, veja só. Vamos lá fazer aqui. Vou afinar um pouco a minha caneta. Então, a gente sabe, isso aqui é um trapézio, ou seja, é um quadrilátero. Todos os dois desenhos, esse cara e esse cara tem quatro lados, são quadriláteros. Todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, vou botar aqui S e 4, a soma dos ângulos internos de uma figura que tem quatro lados, é 360. Você aprendeu isso quando aprendeu quadriláteros e está percebendo o porquê agora. Vai ter a fórmula que vocês vão memorizar, a fórmula da SI para qualquer polígono de qualquer quantidade de lados. Certo? Mas veja só, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360. Então, nesse trapézio aqui, veja só, 2x menos 10 mais 5x menos 20 mais 90 mais 90 é igual a 360. Ou melhor, tem que ser igual a 360. Aí você faz o cálculo, besteira, tranquilo, né? Veja só, nós temos, olha o que eu vou brincar aqui, eu vou fazer bem rápido, nós temos um menos 10, um menos 20 e um mais 180. Menos 10, menos 20. Mais 180. Isso vai ficar assim, aí você tem um 2x e mais 5x. 2x e mais 5x. Vai ficar assim, 7x é mais 180 menos 30 é igual a 360. Por quê? Porque 90 mais 90 dá o mais 180. Menos 10 com menos 20 dá menos 30. Pronto. Aí vamos completar aqui, 7x mais 150, porque 180 menos 30 é mais 150. isso tudo tem que ser igual a 360. Isso significa que o 7x passa o mais 150 para o outro lado, passa o mais 150 para o outro lado, vai ficar 7x igual a 360 menos 150. 7x é igual a 210, porque 360 60 menos 150 dá 210. x tem que ser igual a 210 dividido por 7. Lembrar que o número que está multiplicando, quando ele passa para o outro lado, ele tem que passar sendo o divisor. Ele tem que passar para a parte de baixo e não para a parte de cima. Certo? Então, x é igual a 210 dividido por 7 e o nosso x só pode ser 30. Certo? Então, nesse caso aqui, x é igual a 30. Nessa aqui. Certo? Aí, vamos lá, se você for resolver logo os ângulos que na questão 5 está se pedindo, né? Na questão 5 está se pedindo os ângulos. Então, na questão 5, a letra A, vamos lá, na letra A da questão 5, o ângulo A ele vai valer 2 vezes 30 menos 10. 2 vezes 30 porque o x é 30 menos 10. O ângulo A é 50. Porque eu peguei o x e substituí pelo 30 aqui, 2 vezes x é 60 menos 10, 50. Certo? O ângulo B 5x menos 20. 5x é 5 vezes 30, 150. 150 menos 20, 130. então o ângulo B é 130. A gente não precisa também fazer o cálculo do ângulo B, né? Por que a gente não precisa fazer o cálculo do ângulo B? Porque, num trapézio, os ângulos de uma mesma coluna somados dão 180 sempre. Então, nós temos ali o ângulo C. Ah, desculpa, não é o B não, gente, eu errei, é o D. É o ângulo D. Ó. Por quê? Porque aqui é a letra D, o ângulo D. O ângulo C e o ângulo B nesse trapézio são 90 graus. 90 no C, 90 no B. 90 graus. Pronto. Já resolvemos a letra A da questão 4, em que o X é 30, e resolvemos a letra A, ou resolvemos uma parte da questão 5. Certo? se vocês assim o fizeram, ótimo. Vou resolver agora o outro quadrilátero. O quadrilátero que está ali ao lado. Bora lá? Vou ter que limpar a tela para isso, então esses números, se você quiser tirar um print aí da tela, esses números são as respostas. Se você não fez até agora, tenta fazer depois, né? Para apagar, vamos fazer o outro quadrilátero. Então, 10X mais 20X menos 36 20X menos 36 mais 8X mais 102 tem que ser igual a 360. Eu só somei os quatro ângulos e aí eu vou fazer o seguinte. 10 mais 20 30 30 mais 8 38 Então, isso vai ficar 38X menos 36 mais 102 é igual a 360. Menos 36 mais 102 é a mesma coisa que fazer 102 positivo menos 36. Então, você faz isso. 102 menos 36 é uma subtração simples. 6 para 12 6 eu tomei emprestado isso aqui ficou 9 porque isso aqui tem que virar 12, né? Tomei emprestado 1 do 10 virou 9 9 para 3 6 então fica 66. Portanto, 38X mais 66 é igual a 360. Certo? 38X é igual a 360 menos 66 Isso significa que 38X é igual 360 menos 66 é 294 X tem que ser igual a 38 ou desculpa ou eu cometei no erro aqui está vendo? ó 294 dividido por 38 Aí lá fomos nós 234 dividido por 38 294 Dá um número quebrado aí isso, João? Isso dá um número quebrado é? Dá dá 7 vírgula sei lá quantos números que merda eu devia ter feito por isso que eu estranhei eu fui fazer aí deu um número quebrado eu falei será que está certo ou não vou esperar ele corrigir aí deu um número quebrado agora quando eu fui olhar que merda não deveria ter dado eu fiz o cálculo errado em algum canto fiz o cálculo errado em algum canto eu vou fazer com o número quebrado como está aí para a gente ver até onde vai dar mas 294 dividido por 38 e 7,73 eu vou botar 7,7 e está bom certo? então x aqui é igual a 7,7 tá? aí olha só 10x esse ângulo daqui vai virar 77 porque 7,7 vezes 10 dá 77 certo? esse cara aqui vai virar 77 vezes 2 né porque 20x é o dobro de 10x então 20x vai ficar 154 154 menos 36 certo? então porque esse 20x aqui ele necessariamente vai ser o dobro de 77 10x é 77 20x é o dobro de 77 é 154 154 menos 36 isso vai dar 118 118 é 40 dá 114 118 é isso mesmo então esse cara aqui é 118 certo? esse é 62 e esse aqui é 8x 8x é o único ângulo que vai ficar quebrado o único ângulo que vai ficar quebrado mesmo é o 8 mas em vez de multiplicar 8x em vez de multiplicar 8x vai ficar 8,7 vai dar 61,6 eu acho no meu cálculo aqui de cabeça 61,6 mas em vez de fazer isso a gente soma os outros a gente soma 77 mais 102 mais 118 mais esse cara aqui que eu vou chamar de Y é igual a 360 pronto aí você subtrai 360 né 102 118 e 77 vamos somar todo mundo 2 mais 8 10 com 7 17 sobra 1 sobe 1 7 com 8 e 1 9 297 então 297 é a soma dos 3 que a gente já descobriu pra 360 pra 360 fica 63 pronto então esse cara aqui só pra completar de uma maneira adequada é 63 mas me perdoem não deveria ter dado o número quebrado não porque eu fiz algum erro no cálculo pra escolher aí a formatação mas de todo jeito os ângulos mais aproximados seriam esses aí ok joia tá joia beleza só só tenho cuidado com uma coisa que é o seguinte é a ilusão a ilusão de achar que toda resposta vai ter número exato certo ah eu estranhei deu um número quebrado eu não havia planejado eu João admito eu não havia planejado que nenhum desses cálculos desse número quebrado no ângulo eu não havia planejado porém vocês aprenderam no sétimo ano no sexto ano vocês aprenderam a trabalhar com número com vírgula com número quebrado a dividir número pra dar quebrado a multiplicar número com vírgula então os resultados podem dar números quebrados podem os ângulos podem ser números quebrados podem os ângulos eles não são normalmente apresentados de forma decimal ou seja não sei o que vírgula tanto os ângulos se vocês lembram no ano passado eles são medidos em são divididos em minutos e segundos né graus minutos e segundos ah 27 graus 17 minutos e 38 segundos é normalmente como se divide um ângulo certo mas não é impossível que o cálculo dê um ângulo quebrado não é impossível então não fica com essa será que eu fiz alguma coisa errada deu um número quebrado mas na hora que você perceber que deu um número quebrado volta começa a refazer a questão dos zeros como se não tivesse resolvido ela tenta resolver de novo se der o mesmo resultado quebrado é porque provavelmente é ele mesmo certo então presta bem atenção pode dar resultado quebrado pode não é normal mas pode os professores normalmente projetam para não ser quebrado tá a gente respondeu a questão 4 e a questão 5 agora vamos para a questão de número 6 a questão de número 6 ela diz o seguinte observe o triângulo ABC ao lado sabendo que o ponto O é o incentro do triângulo e que os ângulos A e B tem exatamente 70 e 50 graus determine veja só essa é uma que ela não fez mas que eu pensei pode ser usada porque olha só a questão aqui a questão é a seguinte eu sei que os ângulos A e B tem 70 e 50 graus então esse ângulo aqui o ângulo A ele tem 70 graus e o ângulo B ele tem 50 graus certo? agora a questão é o ponto O é o incentro do triângulo se o ponto O é o incentro então os segmentos que o formam são bissetrizes certo? então o segmento AJ é uma bissetriz o segmento CL é uma bissetriz e o segmento BK é uma bissetriz se eles são bissetrizes porque o O é o incentro é o encontro das bissetrizes é o incentro então se eles são bissetrizes eles dividem os ângulos dos vértices em metade então eu já posso deduzir tranquilamente e esse X aqui é 25 porque ele é metade de 50 e esse Y aqui ele é 35 porque ele é metade de 70 olha só o que a gente descobriu certo? eu também sei eu também sei já que esse cara é 70 esse cara é 50 70 70 mais 50 é igual a 120 olha desculpa é isso mesmo 120 é igual a 120 se eles dois juntos formam 120 é porque o ângulo C é o que falta para 180 então o ângulo C é 60 graus certo? eu já sei só por causa das informações que foram dadas que o ângulo C é 60 graus então esse cara aqui é 30 seja ele quem for esse cara é 30 certo? agora vamos entender o seguinte esse é o cenário que você pode observar por causa das informações que tem no enunciado por causa óbvios da figura e por causa das informações que você tem no enunciado foi o cenário que você construiu ele está perguntando quem é o ângulo BKC gente quando ele fala três letras no ângulo três letras no ângulo é porque ele quer saber este é o ângulo de início B o do meio é o ângulo do vértice K e o outro é o outro ângulo então ele quer saber olha o que ele quer saber ele quer saber esse ângulo aqui é o ângulo formado entre os pontos B K e C a letra do meio sempre é o vértice quando pedirem o ângulo tal o ângulo tal a letra do meio sempre é o vértice são três pontos ali B K C D é esse cara K C é esse cara e K é esse cara aqui o ângulo que eu quero saber é que ângulo é esse que foi formado aqui tá aí você diz João eu não sei como descobrir que ângulo claro que sabe gente isso aqui é um triângulo vamos fazer em linhas grossas bora isso aqui é um triângulo se isso aqui é o triângulo e eu sei dois dos ângulos eu sei o terceiro ó esse ângulo aqui é 60 esse ângulo aqui é 25 60 mais 25 85 então só esses dois ângulos dão 85 o que falta desses dois ângulos para completar 180 é esse cara aqui ou seja esse cara aqui tem 95 é o que falta para completar 180 aqui tem 60 aqui tem 25 pronto então o ângulo B K C ele é 95 o ângulo AJC o ângulo AJC o AJC é o seguinte e nós vamos desenhar em outra cor agora vamos desenhar em azul AJC é esse triângulo aqui ó tudo isso forma triângulo minha gente tudo isso forma triângulo esse triângulo azul ele tem um ângulo de 60 graus um ângulo de 60 graus um ângulo de 35 graus porque é a outra metade aqui do ângulo A e ele quer saber quem é o ângulo que está em J porque quando eu digo AJC é porque eu estou pedindo o segmento o vértice do ângulo em J certo de novo olha só 60 mais 35 95 95 graus é 60 mais 35 o que falta para completar 180 é justamente 85 então o ângulo AJC tem 85 graus todo mundo está compreendendo o que eu estou fazendo sim sim e João bora lá então beleza o ângulo KOA então o vértice do ângulo é o O KOA certo deixa eu limpar a tela vamos limpar a tela já que a gente já sabe o ângulo tem 80 tem 95 não o primeiro tem 95 não vamos esquecer bora o primeiro tem 95 o segundo tem 85 o segundo tem 85 certo KOA de novo KOA esse cara aqui eu quero saber quem é este bendito ângulo aqui para saber quem é este bendito ângulo porque eu quero justamente o que está no vértice do O certo aí eu tenho que saber quem é este cara esse cara eu já sei esse cara aqui é 35 certo o outro eu já tinha descoberto veja porque eu tinha descoberto esse cara aqui eu não tinha descoberto esse cara esse cara aqui é 95 a questão é se esse cara é 95 então essa parte daqui é o que falta para completar 180 certo esse cara só pode ser 85 porque agora por que esse cara completa o 95 porque isso é uma linha reta isso aqui é uma linha reta todas as vezes que você tem uma linha reta e você tem outra que a cruz aqui por exemplo toca aqui a soma desse desse ângulo com esse é justamente um ângulo raso 180 então A mais B tem que dar 180 porque isso aqui é uma linha reta linhas retas tem 180 graus então 85 aí você tem 85 mais 35 85 mais 35 isso aqui dá 120 se dá 120 o que falta para completar 180 esse cara aqui é 60 certo este necessariamente é 60 graus porque a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 então isso aqui é 60 graus o ângulo JOC JOC vou ver se a gente consegue fazer o JOC consegue ó JOC eu quero saber que ângulo é esse certo o ângulo AJC a gente já sabia esse cara aqui esse cara aqui é 30 é metade dos 60 que formam o OC esse cara é 30 esse cara aqui a gente já tem descoberto que é o 85 o AJC é 85 graus agora o JOC é o cara que falta para completar 180 se você fizer 85 mais 30 isso dá 115 o que falta para completar 180 é 65 então esse cara aqui é 65 graus esse ângulo é 65 ok o ângulo BOL o ângulo BOL está aqui o ângulo BOL eu quero esse ângulo aqui que está no no vértice do O certo aí olha só o que é que eu preciso fazer o que é que eu exatamente preciso fazer para a gente descobrir aqui estou aqui tentando raciocinar pronto veja só esse ângulo é 25 esse ângulo aqui é 25 eu preciso descobrir esse mas eu não tenho esse aqui em algum momento eu cheguei a calcular esse ângulo L aí não esse BCL não não eu acho que não então eu vou ter que calcular ele agora mas não é mais fácil só pegar o 60 ali não qual 60 ah não 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 foi muito mais não não foi mal foi mal não mas o que a gente vai fazer é o seguinte veja o que é preciso fazer para descobrir esse cara para depois descobrir o que a gente está querendo que é esse aqui ele está querendo esse aqui mas eu tenho que descobrir esse L aqui de baixo então eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que olhar com carinho para isso aqui isso aqui era o que eu ia perguntar agora e o 30 lá de cima exato isso aqui é um triângulo isso aqui é um outro triângulo é o triângulo que me fez eu saí sem querer João foi mal hein eu saí sem querer mas tu está entendendo aqui Heitor estou João é porque eu fui tipo meu que baixar o valor me apertei no outro botão sem querer aí desligou foi mal tranquilo sem problema ó vê esse azul grande agora tem seu próprio ângulo que eu sei qual é tem esse 30 aqui então aqui tem 30 essa caneta é grossa fica horrível para escrever só para desenhar a linha reta mas vamos lá ali tem 30 aqui tem 50 30 lá em cima com 50 esse cara só pode ser o que falta para completar 180 30 mais 50 é 80 esse L aqui de baixo só pode ser 100 então agora eu descobri o L eu fiz o L ó que lindo descobri o L aqui tá o L é 100 tá se o L é 100 agora eu posso analisar esse cara aqui aqui tem 25 25 mais 100 é 125 125 para chegar em 180 esse cara aqui só pode ser 55 então esse cara é 55 aqui nosso amigo que estávamos pesquisando é 55 graus entenderam como eu cheguei aqui? pronto agora só falta o ângulo IOL YOL vamos ver se tem alguma coisa que a gente possa ajudar deixa eu diminuir a largura do traçado vamos lá então YOL quem é YOL se tiver um YOL né porque não existe um YOL essa letra deveria ser AOL e não Y porque Y é o nome desse ângulo e não do ponto olha aí parece que eu bebi quando eu fiz essa questão e nem beber eu bebo certo? AOL não é YOL então AOL significa este ângulo aqui porque ele é a ligação do A com o vértice O e do O com o ponto L massa a gente já tinha resolvido algumas coisas aqui se eu resolvi que esse cara é 100 se eu sei que esse cara é 100 o complemento o suplemento dele é 80 então eu tenho 80 eu tenho Y que já é 35 eu já sabia que era 35 80 mais 35 115 80 mais 35 115 então só esses dois ângulos aqui dão 115 então esse cara aqui vira 65 portanto esse cara é 65 ok? uma questão dessa não é ela não é difícil ela é trabalhosa você vai observar muita coisa mas ela não é difícil basicamente você não fez cálculo os cálculos que você fez foram somar e subtrair de 180 não tem mistério certo? uma questão dessa pode cair seria bem criativa se eu for perguntar o ângulo tal vou observar os triângulos e consigo somar é tranquilo tudo bem pessoal até essa questão 6? tudo bem deu certo de boa de boa bora lá para a próxima agora já conjunto solução de equação e pá 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 deixa eu dar um zenta aqui para poder dar espaço para a gente escrever certo? então o conjunto solução da equação 3x sobre 2 mais 18x é igual a 2x? é então vamos lá e vamos resolver 3x sobre 2 mais 18 sobre x é igual a 2x a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar os denominadores igualando os denominadores a gente pode cortar os denominadores fica mais fácil então lá vai eu vou colocar aqui o denominador desse número que é 1 todo número inteiro ele tem o denominador 1 ele é dividido por 1 certo? então está aí se eu tirar o mínimo entre 2x e 1 o mínimo é 2x porque é só multiplicar todo mundo multiplica todo mundo 2 vezes 1 2 vezes x 2x então vai ficar assim vai ficar assim é o mínimo é o mínimo a gente tem que lembrar o seguinte a gente tem que lembrar de analisar da seguinte forma aqui tem 2 certo? nesse primeiro fração tem 2 para o 2 se transformar em 2x eu precisei multiplicar por quem? para o 2 se transformar em 2x eu estou multiplicando 2 por quem? x por x né? eu estou multiplicando por x 2 vezes x vai virar 2x então se eu estou multiplicando por x a parte de cima eu também tenho que multiplicar por x então vai ficar 3x multiplicado por x a gente lembra o seguinte quando uma fração qualquer fração qualquer fração se você multiplica o cara de cima por um número você tem que multiplicar o cara de baixo pelo mesmo número para fazer uma fração de mesmo valor então 1 vezes 3 dá 3 4 vezes 3 dá 12 então 1 quarto é exatamente o mesmo valor de 3 dozeavos mesmo valor são chamadas frações equivalentes frações que tem o mesmo valor certo? analisando aqui de novo analisando aqui o x o x para ele virar 2x o x para virar 2x ele precisou ser multiplicado por quem? é para vocês responderem 2 isso é 2 é toda vez que eu falasse pode ver um susto aqui certo veja quando o x for multiplicado por 2 ele vira 2x então o 18 quando for transformado na fração equivalente ele tem que ser multiplicado por 2 também o 18 vai virar 36 18 vezes 2 e de novo o 1 agora o 1 o que foi preciso multiplicar o 1 para que ele virasse 2x vocês por 2 não não é só por 2 se eu pegasse o 1 e multiplicasse por 2 ele viraria 2 eu quero que o 1 2x e isso o 1 ele foi multiplicado por 2x para poder virar 2x afinal de contas 1 vezes 2x vai dar 2x certo então você tem que observar quem o cara o cara foi multiplicado ali o 1 foi multiplicado por 2x para virar 2x então o 2x ele tem que ser multiplicado por 2x para virar deixou que está em vermelho porque o verde é só para ir 2x vezes 2x certo até esse ponto certo sim beleza sim beleza ok agora eu vou brincar com esses esses danados certo primeiro 3x vezes x isso dá 3x ao quadrado sobre 2x mais 36 sobre 2x é igual a 2x vezes 2x presta atenção isso 2x vezes 2x quando você multiplica isso fica 2 vezes x vezes 2 vezes x 2 vezes 2 4x vezes x x2 então vai ficar 4x ao quadrado sobre 2x certo que joia beleza de boa então bora todo mundo tem o mesmo denominador mata todo mundo tem o mesmo denominador aí vai ficar assim 3x ao quadrado mais 36 é igual a 4x ao quadrado como eu estou vendo que o 4x ao quadrado vale mais do que o 3x ao quadrado eu vou passar o 3x ao quadrado para lá subtraindo ele está positivo aqui eu vou passar ele para o outro lado subtraindo então vai ficar 36 é igual a 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado 36 vai ser igual a quem 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado fica quem x ao quadrado x ao quadrado 4 menos 3 dá 1 então isso aqui vai ficar x ao quadrado aí veja x ao quadrado é igual a 36 isso significa que o x ele pode ser mais ou menos a raiz de 36 porque a raiz de 36 negativa também dá 36 quando for elevado ao quadrado então significa que o x ele é mais ou menos 6 a raiz de 36 é 6 certo isso significa que o nosso conjunto solução ele é igual a menos 6 e 6 o conjunto solução desta equação é menos 6 e 6 os dois valores são aceitos para o valor de x tudo bem até aí sim que boa tudo certo João tudo certo ficou alguma dúvida na forma como eu fiz o que eu fiz para chegar até aí nenhum nada não não certo vamos para a próxima equação da gente próxima equação eu escolhi claro equações só com frações porque são as mais difíceis vocês na aula extra que a gente fez na quarta quem participou muita reclamação ou pedido que fizesse muita com fração então foi eu escolhi fazer as duas com fração vamos lá de novo certo aqui eu tenho uma equação com três denominadores para ser bem justo para ser bem justo eu vou fazer o seguinte se você fizer aqui o mínimo múltiplo comum desses três multiplicando eles você vai fazer três vezes dois vezes cinco x três vezes dois vezes cinco x isso vai dar trinta x então o denominador comum o múltiplo comum desses três números é trinta x aí eu vou fazer aqui logo trinta x mais trinta x é igual a alguma coisa sobre trinta x certo em vez de eu fazer aquela técnica do como é que eu multiplico o cinco x por exemplo aqui vamos fazer com dois para o dois chegar em trinta x você precisa multiplicar por quanto o dois precisa ser multiplicado por quanto para chegar em trinta x a resposta a resposta é a multiplicação dos outros dois veja a resposta é você multiplicar esse cara por esse cara quinze x três vezes cinco x dá quinze x então o dois o dois só se transforma em trinta x se você multiplicar o dois pelos outros dois valores é sempre isso você observa multiplica os outros dois então o que é que eu vou fazer já que eu tive que multiplicar o dois por quinze x eu vou ter que multiplicar esse cara por quinze x então vai ficar dois x vezes quinze x de novo de novo vou fazer em outra cor vou botar aqui um laranja o cinco x vou fazer o cinco x o cinco x para o cinco x virar trinta x para o cinco x virar trinta x ele tem que ser multiplicado por quem adivinha por seis que é a multiplicação dos outros dois porque seis vezes cinco x vai dar trinta x então você tem que multiplicar por seis para que o cinco x vire trinta x é só multiplicar pelos outros dois denominadores tá tranquilo demais aí o que acontece eu vou ter que pegar esse cara e multiplicar ele por seis também ele vai ficar menos vinte vezes seis para finalizar para finalizar o três para o três se transformar em trinta x ele tem que ser multiplicado por dez x cinco x vezes dois vai dar dez x então esse cara tem que ser multiplicado por dez x então esse cara tem que ser multiplicado por dez x seis x vezes dez x tudo bem até aqui sim tudo assim beleza então vai ficar assim vai ficar assim menos cento e vinte mais seis x vezes dez x vai dar sessenta x ao quadrado cuidado com isso cuidado com o que eu vou mostrar agora quando você faz seis x mais dez x você vai somar só os números e vai manter a parte literal isso aqui vai ser dezesseis x quando você multiplica seis x vezes dez x você vai multiplicar a parte numérica e multiplicar a parte literal por quê? porque isso é a mesma coisa que seis vezes x vezes dez vezes x seis vezes dez sessenta x vezes x x ao quadrado cuidado com isso tá então sessenta x ao quadrado isso tem que ser igual a dois x vezes quinze x isso tem que ser igual a trinta x ao quadrado aí agora a gente resolve como é que a gente resolve? olha que legal o sessenta x ao quadrado é maior do que o trinta x ao quadrado então vale a pena colocar o trinta pro lado de cá e se eu escolhi o lado de cá do igual pra ser o lado onde tem o x eu vou ter que passar todo mundo que não é x pro outro então eu vou passar esse cento e vinte menos cento e vinte para o outro lado do igual vai ficar assim sessenta x ao quadrado menos trinta x ao quadrado tem que ser igual a cento e vinte positivo cento e vinte negativo passou positivo trinta x dois passou negativo isso vai ficar sessenta x ao quadrado menos trinta x ao quadrado vai ficar trinta x ao quadrado trinta x ao quadrado é igual a cento e vinte x ao quadrado tem que ser igual a cento e vinte dividido por trinta porque o trinta vai passar tá multiplicando ele vai passar pro outro lado dividindo certo? se você não lembra corta zero com zero doze por três então x ao quadrado é igual a quatro isso significa que x é igual a mais ou menos a raiz de quatro isso significa que x é mais ou menos dois isso significa que o conjunto solução deste aqui é menos dois e dois tranquilo? tranquilo 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 tranquilo, João beleza, então resolvemos aí vamos para uma inequação primeiro caso aqui de inequação ficou errado resolva a inequação é resolva a inequação jumento que escreveu resolva a inequação pronto aí a inequação você vai tratar como se fosse uma equação normal não tem muita diferença é só o sinal aqui do caso é o menor ou igual então lá vai vou fazer o chuveirinho aqui duas vezes x 2x menos duas vezes menos 4 menos 8 mais 4 vezes 2x vai ficar 8x mais 4 vezes mais 5 vai ficar mais 20 isso aqui tem que ser menor ou igual a 6 vezes 4 24 menos 6 vezes 2x já botei o menos porque eu estou vendo que lá dentro é menos o 6 de fora é positivo o 2 de dentro é menos vai ficar menos 12x pronto certo ok aí o que eu vou fazer eu vou brincar jogar aqui algumas coisas exatamente o que vou resolver logo aqui 2x mais 8x isso fica 10x certo 20 menos 8 fica 12 então mais 12 isso tem que ser menor ou igual a 24 menos 12x já posso passar perceba o 12x do lado de cá ele é negativo 12x é negativo então eu vou preferir passar ele para o outro lado certo eu vou passar o 12x o menos 12x para lá enquanto eu passo esse mais 12 para cá certo então vai ficar assim ó 10x mais 12x tem que ser menor ou igual a 24 menos 12 porque o 12 que veio do outro lado positivo positivo vindo negativo 10x mais 12x fica 22x 22x tem que ser menor ou igual a 12 passo 22 para o outro lado dividindo x tem que ser menor ou igual a 12 dividido por 22 se você quiser simplificar algo que seria excelente divide esse cara por 2 divide esse cara por 2 então você sabe que x nessa inequação ele necessariamente tem que ser menor ou igual a 6 sobre 11 resultado da questão 9 beleza? beleza tranquilo tranquilo bora para a próxima então aí você pode dizer assim peraí João não houve necessidade não houve necessidade de trocar o sinal de lugar não não houve necessidade de trocar o sinal de lugar certo? trocar o sinal pelo seu inverso mas deixa eu mostrar um negócio interessante se eu mostrasse isso aqui a partir desse ponto se eu partisse desse ponto e fizesse isso em vez de passar o menos 12 eu passasse para cá o menos 10 ia ficar assim ia ficar 12 positivo desse lado menos 24 porque eu passei o 24 para cá certo? ia ser menor ou igual menor ou igual a o menos 12x que estava aqui menos o 10x que veio para cá e ficou negativo veja certo? aí olha só o que vai acontecer isso aqui vai ficar menos 12 tem que ser menor ou igual a menos 22x nessa hora nessa hora se você multiplica por menos 1 todo mundo fica positivo mas numa inequação isso significa mudar o sinal de direção isso significa 12 vai ser maior ou igual a 22x aí eu vou passar o 22 para lá vai ficar 12 sobre 22 tem que ser maior ou igual a x ou seja simplificando como a gente fez 6 sobre 11 tem que ser maior ou igual a x gente veja só se esta posta não é igual a essa igualzinha se eu estou se eu estou dizendo se eu estou dizendo que o 611 precisa ser maior ou igual a x é porque o x tem que ser menor ou igual ao 6 sobre 11 é a mesma coisa eu estou escrevendo exatamente a mesma coisa a inversão do sinal foi necessária porque é uma relação normal ali mas eu estou dizendo a mesma coisa se eu disser assim pulando tem que ser mais alto ou igual a beltrano é porque beltrano tem que ser mais baixo ou igual então se eu invertir os personagens eu vou ter que inverter o sinal ou seja esse resultado é exatamente igual a esse aqui beleza? beleza beleza João beleza para-se embora resolva a seguinte inequação massa olha só a primeira coisa que eu vou fazer não é uma coisa que o pessoal observa logo de cara mas é a que vai tornar mais fácil de entender eu vou passar esse 2 cara olha só esse 2 aqui ele está dividindo toda essa parte da inequação quando um número está dividindo uma parte toda da inequação ou da equação você pode passar ele multiplicando cuidado só com isso aqui tá? se você tiver um 3 sobre 2 mais 11 é igual a x ah eu vou passar esse 2 para o outro lado multiplicando não não porque eu só posso passar um número que está dividindo multiplicando para o outro lado se ele estiver dividindo todo mundo ou seja se for assim 3 mais 11x sobre 2 ou seja toda essa parte é igual a x ah esse 2 está dividindo todo mundo se ele está dividindo todo mundo pode passar para cá multiplicando certo? que é o que eu vou fazer agora esse 2 ele está dividindo todo mundo desse lado do sinal de maior certo? do lado de cá se ele está dividindo todo mundo ele pode passar para o outro lado multiplicando aí vai ficar assim 3 vezes 2x mais 4 menos 5 vezes 4x menos 8 é maior ou tem que ser maior do que 2 vezes aí ele vai multiplicar todo mundo certo? esse 2 ele chegou chegando ele vai ter que multiplicar todo mundo que está do lado de cá e dá para não escrever assim passou o 2 para cá 2 vezes x mais 8 não porque esse 2 ele não veio multiplicar só o x ele veio multiplicar o lado de cá todinho se ele estava dividindo o lado de lá todinho ele vai chegar do lado de cá todinho aí agora a gente pode brincar de fazer o chuveirinho com todo mundo certo? lá vai 3 vezes 2x 6x mais 3 vezes 4 12 certo? menos 5 vezes 4x menos 20x menos 5 vezes 8 só que o 8 é negativo menos 5 vezes menos 8 dá mais 40 5 vezes 8 dá 40 menos com menos vai dar sinal positivo quando você multiplica então menos 5 vezes menos 8 dá mais 40 isso tudo tem que ser maior do que quem? do que 2 vezes x que dá 2x mais 2 vezes 8 que dá 16 ok agora a gente pode fazer as coisas aqui eu vou somar logo eu vou fazer o seguinte veja só vou somar esse cara com esse cara vai ficar 6x menos 20x mais 52 tem que ser maior do que 2x mais 16 certo? aí agora percebe esse 20x é o x com maior valor mas ele está negativo eu vou deixar do jeito como está para a gente brincar de trocar sinal mas eu vou deixar do jeito como está mas para eu não ter muita dor de cabeça eu passaria o 20x para o outro lado eu passaria o 20x para o outro lado está certo? para ele ficar positivo então ficaria assim se eu fosse resolver eu faria passaria o 20x para cá passaria o 6x para cá só que o 6x ficaria negativo e passaria o 16 para cá que ele ficaria negativo então olha só 52 positivo que ficou aqui ficou desse lado menos 16 tem que ser maior do que 2x mais 20x menos 6x porque o 6x estava positivo passou negativo 20x estava negativo passou positivo então vamos lá 52 menos 16 isso dá 30 e 36 é isso mesmo 36 36 tem que ser maior do que olha 22 menos 6 22 menos 6 isso vai dar 16 16x isso significa que o x tem que ser menor do que 36 sobre 16 isso significa que 36 vamos dividir aqui 36 dividido por 2 dá para dividir por 4 dá para dividir os dois por 4 divide por 4 divide por 4 a gente vai ter 9 sobre 4 então o x tem que ser menor do que 9 sobre 4 quando você for escrever da forma certa botando o x à esquerda não esqueça de inverter o sinal pelo amor de Deus porque veja só se 9 quartos tem que ser maior do que x é porque x tem que ser menor do que 9 quartos se você vai inverter a posição do x para ficar mais legível você vai ter que inverter o sinal também certo ok até aí ok tudo certo ok ok tudo certo beleza tudo certo vamos agora vamos agora para os problemas os problemas de sistema de equação né os problemas de sistema de equação são bem interessantes ó aí você resolve por soma por substituição adição substituição você escolhe uma máquina de caixa eletrônico está operando apenas com notas de 20 reais e de 5 reais Pedro realizou um saque de 325 reais e recebeu da máquina 20 cédulas quantas cédulas de 20 reais e quantas cédulas de 5 reais o rapaz recebeu eu vou chamar as cédulas de 20 reais de V a quantidade das cédulas de 20 reais de V e a quantidade das cédulas de 5 reais de C note V é a quantidade de cédulas de 20 reais por que? a gente só escolhe as incógnitas de acordo com o que ele está perguntando ele pergunta quantas cédulas então ele está perguntando a quantidade de cédulas quantas cédulas de 20 reais e quantas cédulas de 5 reais o rapaz recebeu então isso aqui é a quantidade de cédulas de 5 aí eu vou fazer um sistema eu tenho duas incógnitas eu sei que a quantidade das cédulas de 20 mais a quantidade das cédulas de 5 que ele recebeu da máquina é igual a 20 cédulas está aqui o rapaz recebeu da máquina 20 cédulas então a soma entre cédulas de 20 e cédulas de 5 tem que dar 20 cédulas ok e a outra informação que eu tenho para o nosso sistema é que Pedro sacou 325 reais mas veja para ele sacar 325 reais isso é a quantidade das notas de 20 vezes 20 reais porque cada nota de 20 vale 20 reais mais a quantidade das notas de 5 vezes 5 reais porque as notas de 5 valem 5 reais esses números são escolhidos pelo valor da nota esse número aqui é escolhido pelo valor da nota por exemplo se Pedro tivesse tirado se Pedro tivesse tirado 10 notas de 20 e 10 notas de 5 isso aqui é 50 isso aqui vale 200 Pedro teria tirado sacado 250 reais não teria sacado 325 então a quantidade de cédulas de 20 vezes 20 reais mais a quantidade de cédulas de 5 vezes 5 reais deu a Pedro 350 reais ô desculpa não é 350 é 325 reais montamos o sistema nesse momento eu acho super legal super tranquilo usar o método de soma de adição só que pra usar o método de adição eu tenho que cancelar alguém e aí o que eu vou fazer eu vou pegar esse cara de cima e vou multiplicar todo mundo por 20 vou multiplicar todo mundo por 20 certo vai ficar aqui em cima vai ficar 20 v mais 20 c é igual a 20 vezes 20 que é 400 pronto 20 v mais 20 c é igual a 400 aí eu vou dizer assim poxa dá pra cancelar? dá se você subtrair dá pra cancelar se você subtrair 20 v de 20 v 20 v em cima menos 20 v embaixo corta zero 20 c menos 5 c 20 c menos 5 c isso tem que ser igual a 400 menos 325 400 menos 325 então olha o que eu tenho 20 c menos 5 c é igual a 15 c 15 c é igual a 75 75 75 aí agora eu sei quantas notas de 5 reais eu recebi eu recebi Pedro recebeu 75 dividido por 15 porque o 15 tá multiplicando aqui então o 15 passa dividindo pro outro lado então c o número de cédulas o número de cédulas de 5 reais é 75 dividido por 15 isso aqui dá 5 então Pedro 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 recebeu recebeu 5 notas de 5 e como ele recebeu 20 notas no total 20 menos 5 15 ele recebeu 15 notas de 20 pronto recebeu 15 notas de 20 5 notas de 5 quer fazer o teste é só você fazer o cálculo aqui ó pra ver se tá certo 15 vezes 20 reais dá 300 15 vezes 20 reais dá 300 5 vezes 5 reais dá 25 300 mais 25 é 325 que foi o quanto Pedro recebeu sacou aquela hora beleza 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 tá jóia bora lá então outro problema que diz o seguinte tem um estacionamento a 25 veículos estacionados entre carros e motos então vamos lá a pergunta já vou dizendo qual é a quantidade de carros e de motos no estacionamento a quantidade de carros eu vou chamar de C a quantidade de motos eu vou chamar de M eu quero descobrir a quantidade a única coisa que eu sei é que existem 25 veículos entre carros e motos então para o meu sistema o número de carros mais o número de motos igual a 25 certo considerando que todos os veículos estão em perfeitas condições ou seja não está saltando peça nenhuma nos veículos e que o número total de pneus no chão é 90 o número de pneus no chão é 90 pergunta-se qual a quantidade de carros e motos gente uma moto ela tem dois pneus caso vocês não saibam e um carro ele tem em perfeitas condições quatro pneus caso vocês não saibam certo então o que eu sei aqui é que a quantidade de carros vezes quatro mais a quantidade de motos vezes dois vai dar 90 pneus a quantidade de carros vezes quatro porque são quatro pneus em cada carro mais a quantidade de motos vezes dois porque são dois pneus em cada moto dependendo da quantidade aí vai dar 90 pronto montei meu sistema para montar meu sistema novamente sem muita dor de cabeça eu vou multiplicar esse cara por quatro João por que você está multiplicando pelo maior você não podia multiplicar por dois e o M ia virar dois aqui podia multiplicar por dois mas como eu vou ter que usar um sinal de subtração eu vou ter que usar um sinal de subtração aqui para cortar aí o melhor é eu multiplicar pelo maior de todos aí vai ficar aqui quatro vezes o número de carros mais quatro vezes o número de motos é igual a quatro vezes vinte e cinco quatro vezes vinte e cinco dá cem eu estou multiplicando por quatro para poder usar o método da adição então quatro C menos quatro C quatro quatro C menos quatro C dá zero quatro M menos dois M isso vai ficar quatro M menos dois M é igual a cem menos noventa porque se você escolheu o menos para matar a incógnita você vai ter que colocar menos em todos eles aqui se você escolheu mais para matar a incógnita você vai colocar mais em todos eles certo isso vai ficar dois M dois M é igual a dez M é igual a dez sobre dois M igual a cinco ou seja o número de motos no estacionamento é igual a cinco se o número de motos no estacionamento é igual a cinco e o total de veículos é vinte e cinco então o número de carros é o que falta para completar vinte e cinco existem vinte carros e cinco motos naquele estacionamento quer ter certeza disso bora ter certeza disso se o número de carros é vinte então o número de pneus é vinte vezes quatro mais se o número de motos é cinco e o número de pneus é dois então o número de pneus de motos é cinco vezes dois vinte vezes quatro dá oitenta cinco vezes dois dá dez ou seja existem noventa pneus confirmado o sistema tá certo existem cinco motos e vinte carros beleza até aqui beleza continue continue bora aqui esse aqui essas duas aqui ó aqui tem seis sistemas pra vocês resolverem vocês já tem a ficha resolvam isso de brincadeira e me mandem a resposta desses seis sistemas pelo método que tá sendo pedido método de adição e método de substituição eu quero por esses métodos as respostas mas eu criei essa daqui eu criei essa daqui com tanto carinho pra vocês que eu vou responder essa aqui primeiro certo a da idade pô a da idade é uma merda certo mas vamos vamos dar da idade primeiro depois eu vou dar carinho na outra mas vamos na da idade porque eu acho que carinho vai perguntar uma de idade eu não sei se ela vai ser criativa a ponto de criar uma dessa certo uma dessa aqui certo pra você raciocinar mas essa aqui dá uma dor de cabeça é boa demais vê só vamos dar uma olhada aqui então Pedro tem atualmente o triplo da idade de seu irmão daqui a cinco anos Pedro terá apenas o dobro da idade do seu irmão quantos anos Pedro tem agora então veja só Pedro existe a idade de Pedro existe a idade de Pedro e existe a idade do irmão de Pedro certo então veja existe a idade de Pedro e a idade do irmão de Pedro tá eu sei duas coisas aqui eu sei que Pedro a idade de Pedro é três vezes a idade do irmão dele Pedro tem três vezes a idade do irmão dele e daqui a cinco anos Pedro terá o dobro da idade do irmão aí é isso que eu quero que você preste atenção daqui a cinco anos todas as vezes que falarem sobre idade gente cinco anos vai passar pra ele e pro irmão dele a menos que o irmão dele seja blipado pelo Thanos aí ele vai passar cinco anos escondido ninguém sabe onde ele está ele vai voltar com a joia da alma caso não tenha entendido eu fiz referência ao filme de Vingadores se o irmão dele estiver vivo vão passar cinco anos normal então veja só daqui a cinco anos a idade de Pedro mais cinco anos a gente sabe que vai ser o dobro da idade do irmão de Pedro mais cinco oi João oi eu vou ter que ir pra casa do meu pai se eu não eu vou ter que sair certo mas tá tranquilo até agora tá pelo que eu tava vendo tá de boa certo só nessa questão de data não esquece isso nessa questão de passou certos anos certo você vai comparar uma pessoa com outra quando passarem cinco anos os cinco anos passam para o Pedro e passam para outra pessoa também não vai esquecer isso beleza beleza João beleza ok então vamos lá é isso que eu quero eu vou ler com vocês aqui a gente tá lendo isso aqui certo olha só hoje a idade do Pedro no presente é três vezes a idade do irmão dele certo daqui a cinco anos ou seja Pedro vai ter uma idade igual a hoje mais cinco igual a idade que ele tem hoje mais cinco e o irmão dele vai ter a idade que o irmão dele ele tem hoje mais cinco só que aqui é Pedro daqui a cinco anos vai ter o dobro da idade do irmão dele aí portanto daqui a cinco anos Pedro mais cinco vai ter o dobro duas vezes da idade do irmão dele daqui a cinco anos montei o sistema melhor forma de resolver substituição nesse caso aqui substituição porque eu sei que Pedro é igual a três vezes o irmão veja eu sei que Pedro é igual a três vezes o irmão então eu vou substituir aqui embaixo isso em vez de ser P mais cinco eu sei que P é igual a três I então eu vou pegar esse P e trocar por três I três I mais cinco é igual aí olha só agora olha só já vou poder resolver isso é igual a dois I mais dez três I mais cinco de onde surgiu esse três I eu substituí a letra P de Pedro por três I porque Pedro hoje é três vezes o irmão então beleza três I mais cinco é igual a dois I mais dez aí eu vou passar o cinco pra cá e vou passar o dois I pra cá então três I menos dois I é igual a dez que já estava desse lado menos cinco que o cinco passou subtraindo três I menos dois I é igual a I normal dez menos cinco igual a cinco então o Oi Beatriz Beatriz tá com dúvida não não foi nada não João era um negócio uma dúvida mas eu me liguei já obrigado tá se tiver dúvida pergunte não tenha vergonha não então veja eu descobri a idade do irmão de Pedro e como eu sei que Pedro tem três vezes a idade do irmão hoje a idade de Pedro só pode ser quinze o triplo de cinco é quinze três vezes cinco é quinze Pedro tem quinze anos nesse caso aqui foi mais prático fazer substituição sempre sempre que um sistema de informação um sistema de equação for apresentado pra você em que ele faça algo assim o X é igual a três Y já tá pronto pra ser substituído já pode substituir na outra isso aqui já é aí você tem dois X mais dez é igual a quatro Y menos cinco por exemplo cara você já tem o X é só substituir aqui e já resolver o grande parte do problema beleza? beleza beleza que bom bora lá agora vamos para a que eu criei com carinho certo? a que eu criei com carinho se ela tivesse criatividade ela faria uma dessa aí ia causar choro e ranger de dentes professor vai cair o que na prova professor? eu respondo lágrimas muitas lágrimas olha só Rafael tem em sua coleção de figurinhas o quádruplo do número de figurinhas que Janaílson possui então veja só a quantidade de figurinhas de Rafael quantidade de figurinhas de Rafael eu vou chamar de R a quantidade de figurinhas de Janaílson eu vou chamar de J justamente os dois que faltaram hoje olha está vendo? Rafael tem em sua figurinha o quádruplo do número de figurinhas que Janaílson possui então primeira equação do sistema Rafael é igual a quatro Janaílsons pronto primeira equação se Rafael der dez figurinhas a Janaílson a coleção de figurinhas de Rafael passará a ser o dobro da coleção de Janaílson então veja isso aqui Rafael menos dez vai ser igual a duas vezes Janaílson o que? bora raciocinar se eu tirar se Rafael der dez figurinhas a Janaílson Rafael menos dez Rafael deu dez figurinhas vai ser o dobro de Janaílson mas quem vai ser Janaílson a partir de agora? mais dez exatamente Beatriz porque se Rafael deu dez figurinhas a Janaílson a coleção de Rafael ficou com menos dez e a de Janaílson ficou com mais dez se Rafael tivesse rasgado as figurinhas era só tirar menos dez de Rafael se Rafael tivesse queimado as figurinhas era só tirar menos dez de Rafael mas como Rafael deu a Janaílson você tira as dez de Rafael e a coleção de Janaílson passa a contar a Janaílson mais dez passa a contar o J atual mais dez todo mundo entendeu isso? sim peguei peguei sim pronto agora é só fazer o seguinte eu já tenho eu já tenho quem é Rafael Rafael é quatro J vou substituir aqui vai ficar quatro J menos dez é igual a dois J mais vinte pronto o quatro J tá positivo dois J tá positivo é melhor passar o cara pra cá e aí se eu vou passar o J pro lado de cá eu vou passar todos os não J pro lado de lá vai ficar quatro J é menos desculpa quatro J menos dois J é igual a vinte que já estava aqui mais dez porque o dez aqui tá negativo ele vai passar pro outro lado positivo então quatro J menos dois J é igual a dois J dois J é igual a trinta a coleção de Jana Ilson é trinta sobre dois porque o dois vai passar pra cá dividindo a coleção de Jana Ilson tem quinze figurinhas hoje hoje a coleção de Jana Ilson tem quinze figurinhas mas a pergunta é portanto Rafael e Jana Ilson tem atualmente quanto em suas em suas coleções Jana Ilson tem quinze Rafael é o quádruplo de Jana Ilson então Rafael ele tem quinze vezes quatro que dá sessenta Rafael tem sessenta figurinhas Jana Ilson tem vinte e cinco tem quinze figurinhas vamos testar se aquela história dele dar dez figurinhas vai funcionar poxa se Rafael der dez figurinhas Rafael vai ficar com cinquenta se Jana Ilson ganhar dez figurinhas ele fica com vinte e cinco realmente cinquenta é o dobro de vinte e cinco o sistema está verdadeiro ok tranquilo papai depois pronto imagina essa caindo sexta se você for pra sexta-feira mesmo uma dessa fulano deu a coleção parte a coleção pro irmão papapá você tirou de um você colocou no outro resolveu o problema certo tranquilo demais só não esquece o seguinte tá porque talvez aqui na hora de escrever o cara fizesse duas vezes Jana Ilson mais dez se você escrever assim você duplicou a coleção atual de Jana Ilson e botou dez depois e não é o caso o caso aqui é que se Rafael der a Jana Ilson Rafael vai ficar com o dobro de figurinhas então é o dobro do resultado de Jana Ilson atual mais as dez que que Rafael der vocês tem que observar isso na interpretação do texto certo tem que tomar o máximo de cuidado que um dos principais problemas é a interpretação do texto beleza então espere espere que Camila é Karina é Karina espere que Karina diga se você ficou pra sexta-feira se você ficou pra sexta-feira responda esses seis sistemas aqui pra mim certo pra treinar e eu vou dar as respostas aqui desses seis sistemas certo se Karina dizer ficou se não ficou faz só pra se divertir se quiser não é obrigatório certo e na terça-feira a gente se encontra pra falar sobre polígonos certo e eu vou logo avisando eu vou avançar o assunto em relação a ela ou seja eu não vou parar onde ela parou eu vou adiantar o assunto para que quando ela vier apresentar vocês começar a cobrar não ficar estressado não ficar dependente então a gente vai acelerar pra depois eu só meter questão 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 pra se preparar pra prova beleza tranquilo pronto um grande abraço pra vocês durmam bem descansem relaxem boas provas espero que a nota seja boa pra não precisar ir pra sexta-feira eu acho que me lasquei isso boa noite isso é besteira Lucas é fácil hoje nós estamos rindo mas a melhor tá melhor tá entendendo é isso aí tchau 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 Obrigado.